E ele dava essa resposta, minha mãe, eu estou cuidando das coisas de meu pai. Meu pai é José, ele ria da ingenuidade dela. Então um dia ela trouxe João para brincar com Jesus, era quase da mesma idade. Na hora que João vai partir, Maria diz assim, meu filho, tu queres ir com eles? Ele diz, não, ele deve ir primeiro, eu irei depois. Mas por quê? Porque estou cuidando dos negócios de meu pai. Mas teu pai é José. Ele olhou para João e os dois riram. Como que eles, nós sabemos, mas ela ainda não sabe.